Agora é de sombra e batom pra macho não. Ah, não, tira essa furtareada da caralho. Eu sou filme de luta, superam lá de coisa séria. Coisa de massa, Belar. Mas essa galera logo se arrepende de zoar os homens que gostam de um blush. Vieram vir de desculpa pra mim. Deus é Cristo que eu aceito no seu tempo. É moda, meus amores. Todos vão se acostumar, Belar. Eu sou convinto. E estamos aqui também para provar que esse negócio já faz parte do mundo mais...